A Bahia já conhece a sua força, você é dez, é cem, é mais de mil. Você tem a firmeza que o povo recomenda, pra tocar pra frente este Brasil. A Bahia já conhece a sua força, a Bahia já conhece o seu valor. O amor por esta terra, o amor por este chão, Paulo Maralhães no coração. Paulo Maralhães decide, é o que o povo diz, a gente quer você pra ser feliz. Paulo Maralhães decide, tem o nosso aval, mais uma vez pra deputado federal. Paulo Maralhães decide, é o que o povo diz, a gente quer você pra ser feliz. Paulo Maralhães decide, tem o nosso aval, mais uma vez pra deputado federal. Paulo Magalhães decide, é o que o povo diz A gente quer você pra ser feliz Paulo Magalhães decide, tem o nosso aval Mais uma vez pra deputado federal Paulo Magalhães, bom pra você, bom pra Bahia, bom pro Brasil Paulo Magalhães, deputado federal, 5529 Eu disse 5529, tá vendo aí como é fácil 5529 é o de Paulo Magalhães, deputado federal Paulo Magalhães, o nome que decide Paulo Magalhães decide, tem o nosso aval Mais uma vez pra deputado federal Paulo Magalhães decide, é o que o povo diz A gente quer você pra ser feliz Paulo Magalhães decide, tem o nosso aval Mais uma vez pra deputado federal Paulo Magalhães decide